O Renato gosta de utilizar aquela frase, o mundo é dos espertos, só que dessa vez o esperto foi francês e a malandragem do Mônaco gerou um prejuízo milionário aos cofres do Tricolor. Eu vou falar sobre isso depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com Mônaco, Wanderson e Grêmio. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse conteúdo aqui é um oferecimento das APs. E AP é a Y, as APs facilita a tua vida quando o assunto é o teu veículo. Carro, moto, caminhão, você paga parcelando em até 12 vezes no cartão de crédito o teu IPVA, o teu licenciamento e as tuas multas. E com o cupom Adupla20, tu ainda garante 20% de desconto nas taxas em cima do parcelamento. Usapei, Z-A-P-A-Y. O Mônaco fez uma baita de uma jogada para não deixar o Grêmio receber um valor que seria importante neste momento para os cofres do clube. A malandragem do Mônaco prejudicou o Grêmio. Vamos recuperar. Wanderson foi vendido em 2022 à equipe que disputa o campeonato francês. E, a partir dali, algumas cláusulas foram colocadas. Cada vez que o Mônaco se classificar para uma Liga dos Campeões nos próximos anos, se eu não me engano são quatro ou cinco temporadas, o Mônaco terá que pagar um milhão de euros para o Grêmio caso o Wanderson seja titular em 60% dos jogos da temporada. E o Wanderson é titular desse time do Mônaco. Aliás, o Wanderson está muito bem lá. Vezes lateral direito, vezes um meia, jogando aberto pelo lado direito, jogando aberto na segunda linha de quatro ali. É um jogador que conseguiu se firmar, conseguiu ir bem, conseguiu se fixar no futebol europeu de uma maneira muito significativa. E até chama atenção de outros grandes clubes do mercado da Europa. Na temporada atual, que encerrou agora lá na Europa, o Wanderson atuou em 58% dos jogos do Mônaco. Que saiu vice-campeão da França, classificado para a Liga dos Campeões, e que não pagou o Grêmio por 2%. Mas aí vem o detalhe, que é a malandragem do Mônaco, que acabou prejudicando o Grêmio. Nos dois últimos jogos da equipe do Mônaco, que foi contra o Montpellier em casa, fora de casa, e o Nantes em casa, o Wanderson foi sacado do time. Vamos lá, titular a temporada toda, foi sacado do time. Foi deixado no banco de reservas e não entrou, porque se ele entra, iria computar. E se ele entra num jogo, já fecharia os 60%, mas ele foi deixado de lado, justamente para que o Mônaco não precisasse pagar um milhão de euros para o Grêmio. Um milhão de euros para os caras, pô, que se classifica por uma Liga dos Campeões, não é nada. Mas mesmo assim, eles fizeram essa economia. Vale lembrar, né? O Wanderson tem contrato longo com o Mônaco. Se no ano que vem o Mônaco se classificar e o Wanderson jogar 60% dos jogos, o Grêmio vai receber esse um milhão de euros. É um pouco mais de cinco milhões de reais, né? Seria um valor importante, ainda mais no momento em que o Grêmio vive por conta das enchentes e da crise financeira, mas não foi dessa vez. O contrato de venda lá de 2022 prevê ainda um bônus de 10% de plusvalia em caso de uma futura venda. E isso aqui é bem importante, tá? Porque o Wanderson teve um bom ano, repito, é titular do Mônaco e tem clubes interessados. O Mônaco vai para uma disputa de Champions. Duvido que venha vender o Wanderson, tá? Eles vão valorizar esse elenco, vão agregar peças. Então, essa grana de uma possível transação de plusvalia 10% seria 10% em cima da diferença que o Mônaco venderia o jogador. O Mônaco comprou por 11%, se vende por 20%, ganha 10% de 9%, que é a diferença entre o valor pago e o valor a ser vendido. Então, assim, é malandragem pura, infelizmente o Grêmio não bota essa grana nos cofres, mas sabe que tem um jogador que saiu daqui que pode render frutos muito em breve. O Grêmio que está no mercado está observando atletas, mas também sabe da necessidade de vendas. Existem algumas especulações sobre o futuro, mas o Tricolor pensa neste momento em reforçar o elenco. E aquela ideia de liberar jogadores, de fazer caixa, talvez ela fique ainda mais na gaveta, porque o Grêmio teme a temporada de 2024, depois desta paralisação. A gente está vendo o Renato falar muito sobre rebaixamento, sobre brigar para permanecer. Então, o Grêmio não vai se desfazer de peças, ou não vai, daqui a pouco, cumprir um planejamento financeiro rigoroso quanto a vendas, justamente para se precaver. Antes da gente fechar, um recado muito importante que a Zapei pediu para repassar e reafirmar para vocês, que é O DETRAN vem trabalhando, em conjunto com a esfera federal, para a publicação de normativas com prazos e medidas excepcionais para que ninguém seja prejudicado devido à indisponibilidade do sistema gerado pela chuva e pelas enchentes. Sobre o IPVA, que é gerenciado pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, foi comunicado já que serão dispensados juros e multas deste período em que o Estado também está impossibilitado de receber pagamentos. Zapei, Z-A-P-A-Y O que tu achou da malandragem do Mônaco, hein? A gente se vê! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!